Continuamos na comissão de saúde, como vice-presidente, sou médico, já faço a defesa do segmento de saúde já há um tempo. É uma vitória nossa, mostrando o trabalho que a gente tem feito nesses últimos dois anos, sendo reconhecido pela Câmara de Vereadores. Somos agora presidente da comissão de pessoas com deficiência e ciência social, que também é um ganho muito grande no meu mandato, porque todos sabem que eu faço a defesa das pessoas com deficiência já há muito tempo. E hoje, com o discurso que temos da Michele Bolsonaro, a primeira-dama, com a sensibilidade dela, com a causa, eu penso que podemos estreitar laços com o governo federal, para que possa ajudar cada vez mais a nossa cidade de Salvador. E faço parte também como membro da comissão de finanças, do orçamento de finanças. Então, temos ampliado nossa participação aqui nas comissões da Câmara de Vereadores há apenas dois anos. Como é que você avalia esses primeiros trinta e poucos dias de Bolsonaro? Muito bom. O Bolsonaro, ele tem cumprido bem o que ele definiu antes da campanha, ele reduziu o número de ministérios. Foi uma escolha técnica, você vê que não houve nenhum tipo de acordo dentro do executivo. Você tem generais preparados, assumindo ministérios, como você tem a sociedade civil, deputados como Mandetta, Sérgio Mouro, que foi juiz, que hoje está como ministro da Justiça. Você vê que ele preserva a técnica, ele preserva o que ele defendeu antes da campanha. E dentro das eleições do Senado e da Câmara, você vê que há uma articulação forte também do Onix, que é o homem forte do Bolsonaro, conseguindo derrubar o Renan, que até então era o invencível, que participava de tudo, com o Lula, com a Dilma. Vive o MB, ele teve uma participação muito importante nisso aí. Muito importante. E eu digo o quê? Muitas pessoas falam, ah, isso aí foi só articulação política. Não foi. Claro que a articulação política do Onix foi fundamental na escolha do Davi. Mas a força popular, a força dos movimentos fez com que o Renan se retraísse, com que os outros senadores ganhassem poder para poder tirar o Renan. Então foi uma vitória. Foi uma vitória também dos movimentos democráticos. Se não fosse a opinião pública, você acha que o Renan continuaria à frente do Senado? Não tenho dúvida nenhuma. Porque quando você vai para uma escolha de presidente, muitos ficam com receio da retaliação, do que o Renan ia fazer. Então, existe aquela disputa interna entre os parlamentares. Com a força do povo, com a força do movimento democrático, esses parlamentares que não se sentem confortáveis com a presença do Renan, eles ganharam força em povo. Agora, o Onix, ele articulou bem no nome. Foi bem escolhido o nome do Davi.